Caraca, eu tô tentando Tô tentando jogar Jogar com esse pato aqui, mas não tá dando certo Você não tá me seguindo, babidi Eu não sei como é que Como é que dropa nesse jogo Não, não vou seguir não, mano, deixa que eu dropa o solo Pô, já perdi duas seguidas aqui, cara Porque eu caio sem nada Fico a ver na vis, mano Os cara tudo na minha frente E eu fudido Pô, aí brincou, mané Caraca, caiu um monte de cara aqui, mano Queria um shield Tem alguém rushando aqui, eu acho Tem mais gente, eu acho Eu não gosto muito dessa ouriço não, mano Ela funciona bem de longe Até, mas Ela ataca Ela atira muito devagar E aí E aí Com o cara bem ali atrás. Aqui, acho que eu vou... Vou xerecar. Nossa, sabia, velho. Do nada. O cara apareceu do nada, velho. Do nada. Do nada, filho. Caraca, é nego em todo lugar, velho. Em todo lugar, mano. Tu não tem o que fazer. É muito maluco, mano. Pô, já tava bemzão de loot. Pegou isso aqui, ó. Porra, aí trollou, mano. Tudo sem shield. Chamei a barra, hein. Pô, vou fazer uma maldade aqui. Caô, cara. É só o vivo. O cara bem ali, velho. Pra matar, filho. Nossa, tu não fez isso, não. O cara me matou lá do outro lado. Seu bote. Se não fosse o maluco ali. Se não fosse o maluco ali. Qual é, miado? Trolou, né? Trolou, trollou. Fala, meu irmão. Boa noite. Boa noite, caralho. Boa noite. Boa noite o quê? Como é que tá esse bumbum aí, ó? Porra, tomou um balaço de sniper, velho. Boa noite. Estava aqui, pai. Fica essa porra. Sacanagem. Caraca, olha os caras ali, filho. É bote. É bote no time, mané. Bote no time é foda. Deixa eu sair daqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se os caras mataram alguém. Olha lá. Zero, um, zero. Aí, ó. É esse time que a gente joga. Zero, um, zero. É opções binárias. É binário. Zero, um, zero. Zero, um, zero. Vai se ferrar, velho. Na moral. Pô, mané. Papo reto. Não vou ficar jogando com esse pato gordo aqui, não, velho. Tô tancando, não, mané. Caraca. A habilidade dele serve pra nada, filho. Que habilidade ruim, mano. Quer dizer, habilidade não é ruim, né? É porque tem que jogar em time. Esse tipo de personagem assim, pra jogar solo. É difícil, velho. Deixa eu ver se eu consigo ir de ladinho. Não consigo, não. Eu consigo. Não sei. Ai. Tomei muito. Vem. Vem fazer a tua graça. Sai daí, sai daí. Vai dar pra te levantar não, irmão. Eu não tô conseguindo me levantar. Imagina eu levantar você. Desce aí. Filha da puta. Vem. Caralho. Que desespero, velho. Nossa. 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 Nossa, que dificuldade, veado. Que sofrimento. Será que eu acho um pouquinho de munição aqui para um pobre cidadão brasileiro? Caraca, tem nada, filhos, erado. Aqui, olha. Que isso? Era player. Era player, velho. Eu achei que o cara era do meu time, viado. Eu achei que o cara fosse do meu time, mano. Eu vi a tagzinha em cima dele. Ah, mano. Vai tomar no cu, na moral. Vai tomar no cu, velho. Eu acho que o cara era doido. Eu acho que ele recordou algo de outra coisa. Tá doido Mano, cu, porra Vem se matar? Pra facilitar meu trabalho Mano, o cara tá de Júpiter Não dá pra levantar velho Como que esse cara me matou? Tá chitado Chitado O maluco tá chitado Chitadaço Chitadaço Esse indivíduo aqui tá muito chitado, meu irmão Muito Muito chitado Muito, muito, não é pouco não Muito chitado Esse sujeito está muito chitado Até o talo Até o talo O cara tancou a Júpiter, pô De frente, no frente Qual é? Tá maluco? Muito chitado O menino tá muito chitado Tá muito chitado Tá batizado Batizado Pô, se tu me levantar, moleque Tu vai Tu vai virar Tu vai virar Nem Ah, mas se o cara tiver lá Não vai ter como, pô O maluco tá chitadaço Chitadaço Pô, meu irmão, se tu me levantar aqui Ah, o maluco tá aí, ó Chitadaço 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 O cara anda igual o bote E atira igual o Fallen Chitado do caralho, rapá Tomar no teu cu Mata o chitado Vai que dá pra matar Aí ele aí, ó Trolou, pô Aí trolou, pô Aí, o que você tá fazendo, velho? O que você tá fazendo, velho? Chitado desse maluco Muito chitado, velho Muito chitado Muito chitado Muito, 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 muito Meu time binário, como sempre Esse aqui fez duas Duas que eu não sei como